Vamos, com muita alegria, retomar a nossa série sobre o livro Vida e Sexo, sob coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Boa noite, Marcelo. Hoje vamos trabalhar o capítulo 2, intitulado Família. Boa noite, Otávio. Muita paz aí para nós dois. Vamos para frente, né? Vamos sim. Marcelo, quais os principais conceitos que nós podemos estudar sobre família? É, realmente, nós encontramos várias definições para esse termo, buscando em dicionários e outras fontes. Então, nós vamos elencar aqui alguns só para a gente se situar, porque é importante a gente ter essa visão do conceito comum de família para depois a gente ver como que funciona dentro da doutrina espírita, né? De acordo com o Espiritismo. Então, nós encontramos, por exemplo, pessoas do mesmo sangue, pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Outra, grupamento de raça de caracteres e gêneros semelhantes. Grupos de pessoas que compartilham os mesmos antepassados, estirpe, linhagem, geração. Unidade básica da sociedade, sua célula primeira. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. E encontramos também aqui uma definição jurídica. União de dois seres que se elegem para a vida comum através de um contrato, dando origem à genitura de mesma espécie. É importante que a gente compreenda que, para a espécie humana, a vida em família é uma necessidade. Então, a família é realmente um conceito do qual nós não nos livramos. Não existe ninguém na Terra que não passou por isso. Nós todos viemos, temos essas ligações dentro dessas categorizações que nós elencamos. E aí, agora, vamos ouvir aí o que o Otávio tem a completar. É interessante, né, Marcelo, que não é por acaso que Emmanuel coloca, logo num dos primeiros capítulos do livro Vida e Sexo, o capítulo sobre a família. Porque, de fato, a família, digamos, é a nossa grande oficina do Espírito. E nos lembramos de um pensamento também muito profundo de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz assim, amar os que estão perto é difícil. Às vezes é mais fácil amar os que estão longe do que amar os que estão perto. Porque aquele que está longe, né, que a gente, por exemplo, encontra uma vez por semana na porta de uma casa espírita, um pedinte, ou aquele que raramente nós nos deparamos na rua, esse, a gente não está ali respirando os mesmos ares, né? Agora, a família, aquela com quem a gente está convivendo ali, se não 24 horas por dia, isso sem falar nesses dois últimos anos de pandemia, né? Os desafios da vida em família são muito grandes, e é por isso que Emmanuel vai trazer esse tema logo nos primeiros capítulos. E é o próprio Emmanuel, né, Marcelo, que vai dizer, num dos livros que ele estuda, os versículos do Evangelho, que às vezes a gente fica querendo grandes obras, né, ajudar muitas pessoas, e Emmanuel pergunta assim, mas já conseguimos ajudar três ou quatro que compartilham o mesmo teto? Ou seja, a nossa família? Então, os desafios em família são muito grandes, né? A gente não vai desprezar isso aqui no nosso estudo. Mas, Marcelo, o que é que o Livro dos Espíritos traz para nós sobre essa temática da família? Bom, nós reservamos aqui duas questões. Uma delas é a número 774, em que o Kardec questionou os Espíritos superiores da seguinte forma. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais, e não é feito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Vamos, então, ler aqui a resposta dos Espíritos superiores, porque são Espíritos que assessoraram o Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Ele estruturou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, com várias perguntas, e os Espíritos, através de médiuns que trabalharam com o Kardec, ou para o Kardec, deram as respostas. E pelo teor da resposta, nota-se a elevação do conteúdo. Então, a resposta foi a seguinte, Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo como com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, nós vemos aí, pela resposta dos Espíritos, que ao nível do Espírito humano, se nós pensarmos no nosso princípio inteligente, que ele migra, aos poucos, desde o estágio mineral, para o vegetal, para o animal, para o ominal. Na nossa etapa evolutiva, nós temos raciocínio, noção de Deus, consciência de nós mesmos, e temos esse objetivo, que é um progresso, que depende de nós, é diferente desse estágio em níveis inferiores, como citamos. Então, o progresso está sempre ligado ao nosso esforço. Claro que nós precisamos, da ajuda, e principalmente da ajuda de uns dos outros, porque a humanidade, o homem é um ser gregário, ele tem que, para sobreviver, ele precisa do outro. O homem não nasce sozinho, vive sozinho e pronto. Há os que escolhem a solidão durante a vida, mas precisaram de alguém cuidando deles na infância. Então, aí que está. Esses laços sociais, eles nos ajudam, o convívio com outras pessoas, vão nos ajudar ao crescimento. E a família é justamente aquele primeiro momento, onde a gente chega no planeta e já estamos com pessoas ali nos relacionando. Só que vimos aí que a definição de família, no campo social, ela estende muito mais, às vezes, que aqueles que convivem no mesmo teto. E aí, nós vamos, eu acredito, aos poucos, adentrando aí, tópicos do nosso estudo, que vão nos ajudar a entender melhor, porque essa preocupação tão grande com a valorização da família na Terra. E a questão seguinte, que a gente gostaria de citar, ela é muito breve, qual seria, para a sociedade, é a 775, desculpa, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha só o que os Espíritos responderam, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o aumento do egoísmo. Por quê? Porque o homem, fora da família, ele vai ficar centrado em si próprio. E no convívio familiar, ele tem que lembrar, pensar e respeitar o outro, que está ali do lado dele. E esse é o laboratório do qual o Otávio mencionou aí, da nossa experiência na reencarnação. Aliás, se a gente observar, né, Marcelo? As mazelas da sociedade atual, podemos dizer que, possivelmente, uma das principais causas, se não a principal, é exatamente a crise das famílias. Então, a gente observa, por exemplo, a criminalidade, o uso, assim, abusado de drogas, mesma maneira como jovens lidam com questões sexuais. muitas vezes, se a gente for aprofundar o estudo ali de cada drama individual, vamos encontrar uma família desestruturada, né? Às vezes, sem referências do pai, da mãe, e o menino, a menina, acaba tendo que, digamos assim, bater cabeça, né? e aprender com o sofrimento, porque não encontrou na escola da família boas referências. E é interessante essa resposta, né? Tão breve, como você mencionou da questão 775 de O Livro dos Espíritos, quando ela vai falar que o relaxamento dos laços familiares acarretaria o aumento do egoísmo, a gente vê isso na prática e vê também que muitas vezes a gente vive a experiência familiar de uma maneira egoísta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Alguém mexe com um filho nosso, a gente fala assim, eu viro bicho quando mexe com um filho meu. E é uma expressão que diz mais do que a literalidade, que a gente vira bicho mesmo. E essa obra vai nos ensinar, né, Marcelo, que família não são só aqueles do mesmo sangue, né? Os laços familiares não são apenas os laços genéticos. Então, essa história da gente querer o bom e o melhor para os nossos filhos ou para quem é do nosso sangue, entre aspas, também revela uma vivência da experiência familiar de uma maneira egoísta, né? E o conceito que a doutrina espírita vai nos apresentar de família é mais amplo do que isso, né, Marcelo? Sem dúvida. E nós vamos até falar mais adiante a respeito dessa questão dos verdadeiros laços familiares, mais, talvez agora nesse ponto, né, porque nós temos coisas muito interessantes para trazer aqui essa visão da família de acordo com o espiritismo, Otávio. a gente não consegue perceber tudo sem enxergar pela ótica da reencarnação e do planejamento espiritual da família. Então, eu gostaria que você adentrasse nesse assunto agora, né, a questão daquilo que é preparado antes de nós virmos para a carne. Será que a família é uma formação assim, aleatória, né? Como é que é isso? É muito importante essa pergunta, porque tem gente que fala assim no popular, né, eu não pedi para nascer, né, às vezes no momento de briga, de desavença, e a gente sabe que não é verdade, né? Muitas vezes, mais do que pediu, chegou até a implorar, né? E o livro O Consolador também são respostas que Emmanuel vai trazer para questões que foram formuladas, né, no final da década de 1930 e início dos anos 40 do século passado, Emmanuel vai nos explicar que as famílias aqui na experiência reencarnatória, por exemplo, na questão 175 de O Livro Consolador, são planejadas quase sempre no plano espiritual. Claro que existem as reencarnações compulsórias, né, mas muitas vezes, nós próprios participamos do planejamento da reencarnação que se avizinhará para o nosso espírito errante, né? E, claro, que recebendo as bênçãos e a tutela dos nossos benfeitores espirituais, mas nós planejamos a reencarnação, inclusive, quem vai compor o núcleo familiar, então, não existe nessa temática improviso, acaso, se estamos no seio de uma família com aqueles membros, por mais difíceis e complicados que eles sejam, isso foi fruto de um planejamento que não raro contou com a nossa contribuição direta, com o nosso pedido, inclusive. Por isso que nos lembramos de um capítulo do livro Sinal Verde, quando André Luiz vai dizer assim, os parentes difíceis, e esse é o título do capítulo, não estão em nossa vida por acaso. Então, a nossa família foi planejada cuidadosamente antes da nossa reencarnação, sejam os filhos problemas, sejam os pais difíceis, então é bom a gente se conscientizar disso, porque quando André Luiz fala dos parentes difíceis, no livro Sinal Verde, a gente lembra assim, ah, meu pai difícil, minha mãe, a gente nunca pensa que o parente difícil pode ser a gente mesmo, não é, Marcelo? Exatamente, eu acho muito bonita a forma como o espiritismo nos concedeu essa visão, não é, de que a família, ela ganha um conceito muito mais amplo, os autores espirituais dizem que a família se torna um reduto sagrado de espíritos imortais, nós somos um grupo de espíritos necessitados, nós temos compromissos de uma reencarnação indo para outra reencarnação, deixamos, né, a desejar numa anterior, e aí vem necessidades que precisamos superar, precisamos completar aquelas nossas experiências, e a família justamente, ela se torna esse ponto de encontro, é um ponto de encontro interessante, né, porque às vezes a gente passa aqui na Terra pensando na família como uma coisa estanque, o pai, a mãe, o tio, o irmão, o cunhado, a irmã, o sobrinho, mas aquilo é tudo temporário, aquilo existe numa vida, num momento, numa existência, um período reencarnatório, depois as experiências serão totalmente diferentes, ou bastante diferentes, porque muito dificilmente os mesmos espíritos vão reencarnar no futuro todos juntos, às vezes nós vamos ter que passar por outras experiências, até em outros países, em outras situações totalmente diferentes, por isso que a família para nós ela tem esse conceito de ser esse momento de aprendizado, então ela é de uma certa forma um momento de nós deixarmos florescer os nossos ideais, as nossas expressões mais nobres, mas também de nós repararmos aquilo que nós ficamos em débito diante da lei que nós não nos lembramos, não nos conscientizamos disso, porque na reencarnação vem o esquecimento do passado, mas seja como for, a partir do momento que você olha para a família e fala assim, puxa, isso foi uma programação espiritual lá de cima, vamos falar assim figuradamente, dos espíritos superiores no planejamento do momento que eu vou voltar para a terra, eles me colocaram nesse ambiente, porque é o ambiente que eu preciso para eu evoluir, então é um ensejo à evolução e pensar também que a família não é só uma fonte de problemas, ela também é uma fonte de felicidade, de grandes realizações, você tinha dito a respeito dos laços de sangue, o laço de sangue ele não cria vínculo, necessariamente não, então nós passamos às vezes a vida na terra dando extrema importância ao sobrenome que nós temos, aquele grupo familiar, mas se a gente imaginar que o nosso espírito está aqui progredindo com vistas a uma família universal, uma unificação do espírito, sem ele ver a sua individualidade, que seria o egoísmo, mas ver todos como filhos de Deus, então essa questão do sangue que é material, a questão do sobrenome que é mais status, poder, seja lá o que for, ela perde completamente o sentido, e nós vamos aprender de acordo com o espiritismo, que os verdadeiros laços de família, como está lá no nosso evangelho segundo o espiritismo, são os da simpatia e os da comunhão de ideias, porque quando há simpatia e comunhão de ideias, e nós retornando ao plano espiritual, nós vamos continuar ligados, e quando há só ligação com sanguínea, ela se encerra na reencarnação, a família se dissolve, e aí? Os espíritos deixaram de se conectar, deixarão se não houver simpatia e comunhão de ideias. isso é muito interessante, porque Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, ele começou dizendo Pai Nosso, então se é um pai de todos nós, nós somos, em verdade, como você acabou de dizer, uma família só, uma família universal, então quando ele nos convidou também, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, da mesma maneira, quando ele perguntou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Claro que ele não estava ali naquele momento negando Maria, mas apenas, mais uma vez, nos dando essa lição da família universal, claro que para a gente, na reencarnação, ainda é um desafio, eu estava citando sobrenome, status, dentro da nossa imperfeição, tudo bem, a gente vai lá domingo, faz campanha do quilo, faz a visita aos lares, já consegue exercitar o amor em ação ali, com a hora marcada, mas nas 24 horas do dia, nos 7 dias da nossa semana, a bem da verdade, muitas vezes a gente ainda vive a experiência familiar, no sentido da família terrena, e não da família universal, então um convite para a gente cada vez mais, como Emmanuel coloca também no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, não existe linha divisória entre o templo e a oficina, então não tem a hora para viver o evangelho, a hora marcada, a hora da campanha do quilo, a hora da visita aos lares, eu preciso vigiar para tentar viver o evangelho 24 horas por dia, sabendo que dentro das características de espíritos imperfeitos que somos, vamos dar as nossas derrapadas, mas para isso que a gente está aqui estudando para cada vez mais estarmos capacitados a essa vivência da experiência familiar no sentido do evangelho, não é Marcelo? Pois é, as ligações familiares, essas ligações de consanguinidade, sejam elas mais próximas ou mais distantes, elas não são acontecimentos aleatórios, isso é que é importante a gente compreender, que é um ensino fundamental de acordo com os preceitos do espiritismo, há uma programação no campo espiritual para aquela união de espíritos na consanguinidade, e não vem só espíritos que são amigos, que são simpáticos entre si, então vai vir um espírito ali mais atrasado, outro mais adiantado, um tem uma facilidade maior num campo intelectivo, outro num campo afetivo, outro deixa a desejar, no campo da responsabilidade, e vai por aí afora, então nós vamos encontrar afinidades com alguns familiares, e vamos encontrar extremas dificuldades, para termos afinidade com outros, mas o que que isso deve dizer para nós, que tudo implica em oportunidade de crescimento, quando nós vamos lidar com as pessoas mais difíceis, ou mais irresponsáveis, ou mais indiferentes, aquelas que, segundo o nosso ponto de vista, estão nos causando mais problemas, nós devemos entender que não foi à toa que Deus me colocou próximo a essa pessoa, ele quer que eu seja mais paciente, mais tolerante, mais caridoso, e bota mais aí, né, Otávio, a gente tem que entender que essas coisas não acontecem por acaso e nem por azar, tem tudo uma lógica divina, um projeto divino visando o nosso crescimento e daqueles que estão ao nosso lado. É verdade, Marcelo, você me fez lembrar uma mensagem de Irmã Sheila, cujo título é Tudo Certo. Então, a Irmã Sheila vai falando que está tudo certo na nossa vida. nós estamos no local certo, no emprego certo, com parente certo, aí a gente dentro da nossa imperfeição pensa assim, ah, o Irmã Sheila não conhece minha esposa. Conhece? Está tudo certo em nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer fugir de nós próprios, né? E é tão interessante isso, porque não basta conhecer a doutrina espírita intelectualmente. Ainda recentemente eu estava conversando com uma companheira espírita que brigou com o pai agora no feriado de 7 de setembro e estava me dizendo assim, ah, eu agora não quero conversa com meu pai tão cedo. Ano que vem eu vejo, mas quero dar uns seis meses aí de gelo, não quero conversa com ele. E eu estava assim, fazendo algumas perguntas para ela, porque aqui não cabe ficar tentando catequizar o outro, mas só perguntando para ela, olha, mas quem que tem que amparar? É o fraco que tem que amparar o forte ou é o forte que tem que amparar o fraco? É o inteligente que tem que auxiliar o ignorante ou é o ignorante que tem que ensinar o inteligente? Estava querendo dizer para ela, olha, você conhece a doutrina espírita, você conhece o evangelho, será que é você que tem que entender o seu pai ou ele que é um cientista materialista que tem que te compreender? No mínimo, eu disse para ela, ele, por mais difícil que seja, não vou negar isso, o calo, cada um que sabe onde é que aperta, mas no mínimo, ele abriu a reencarnação para você nessa experiência. E só isso já é mais do que suficiente para você amá-lo e tentar dar a melhor forma que você puder compreendê-lo e perdoá-lo. Não é fácil, né, Marcelo, na experiência de cada um de nós, mas a gente precisa atentar para isso. E, de uma certa forma, com esses conceitos que a gente está trazendo, a gente quebra alguns pré-conceitos de que o pai ou a mãe são espíritos mais evoluídos que nós, que os nossos filhos sabem menos que nós. A análise em termos espirituais não tem nada a ver. Os espíritos podem ter posições relativas completamente contrárias à lógica da genética. Os mais velhos serem mais sábios, serem mais experientes ou mais pacientes ou tolerantes ou seja lá o que for do que os mais novos, porque depende da conquista espiritual de cada um naquele momento da reencarnação. Mas, qualquer que seja a experiência como você bem exemplificou, se o pai demonstra um atraso moral, vamos dizer assim, em relação àquilo que eu como filho já tenho entendimento, cabe a mim de acordo com a orientação de Jesus de amar o próximo, como a si mesmo, que é o mesmo que amar a Deus, cabe nessa orientação fazermos o possível para ajudar aquele espírito, se ele tem um atraso em relação ao meu espírito, se eu penso assim, e aproveitar essa experiência para o meu próprio desenvolvimento, para a minha própria evolução no campo espiritual. Exatamente. Nesse caso que eu contei, como é uma pessoa que eu tenho mais liberdade, intimidade, eu dei duas sugestões para ela até com uma certa dose de bom humor, falei, olha, aproveita essa encarnação para resolver que senão, olha lá, você vai voltar na próxima esposa dele, então vai ser quem sabe até pior. Aí ela riu, falou, Deus me livre, guarde. Falei, uai, mas vamos tentar da melhor maneira possível resolver nessa encarnação. E se você, segundo conselho, não consegue olhar para eles, como um pai, porque como você bem disse, né Marcelo, não é porque é pai que é superior, o que eu disse para ela? Tenta olhar para ele como um filho, um filho, problema seu, ele está aqui vestido com uniforme de pai, mas tenta olhar para ele como um filho, quem sabe vai te ajudar a trabalhar o perdão, a aceitação, porque nós somos quem podemos ser, então esse é o melhor pai que ele está conseguindo ser para você. E você estava explicando a questão da formação da família, que muitas vezes é um inimigo do passado que volta dentro do mesmo lar, como um pai, como um filho, como marido, como esposa, isso é muito interessante, a matemática divina ela é perfeita, então você estava dizendo, às vezes dentro da mesma família, podemos ter ali dois, três espíritos reencarnados com muita afinidade, sintonia, equilíbrio, harmonia, mas aí a matemática divina vai e coloca um ou para aprender com os outros ou para ensinar a paciência, a resignação, a tolerância, então é muito interessante a gente observar que na formação de um núcleo familiar aqui na Terra, nós podemos ter espíritos afins, espíritos harmônicos, também podemos ter inimigos do passado, credores e devedores que vêm debaixo do mesmo teto, e às vezes não é nenhuma coisa nem outra, são espíritos novos ali que vêm, porque senão as famílias seriam sempre do mesmo grupo familiar, mas não, também tem essa terceira hipótese, às vezes são espíritos novos que vêm para aprender conosco, para nos ensinar, então é muito bonito essa visão que a doutrina espírita traz da família, e a matemática e o correio divino não erra interesse, se a carta chegou, seja na forma de um parente afim ou desafeto, podemos saber que o carteiro divino não errou o endereço, não é, Martel? Exatamente. Eu separei aqui uma frase do capítulo para comentar, mas eu queria antes dizer o seguinte, com base nessa história que você contou com a relação dessa sua conhecida com o pai dela, eu tenho uma amiga que diz assim, eu faço tudo o que eu posso pelo meu marido, eu faço o máximo que eu posso por ele, com tolerância e tudo, porque eu acho que se eu cumprir tudo o que eu tiver de fazer, quem sabe eu não vou precisar voltar com ele numa outra oportunidade, então, não deixa de ser um estímulo, ela está procurando fazer o bem, mas ela tem esse plano de não precisar ter o vínculo na próxima vez, mas veja bem, Emmanuel diz assim no capítulo, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família, então Emmanuel situa, interessante, ele situa a família acima da escola acadêmica como instituição educadora, em primeiro lugar a família, porque os pais eles deverão realmente se esmerar, os pais responsáveis, conscientes, para forjar o caráter dos filhos nas virtudes morais com o máximo dessas virtudes possível, e no caso das funções, da função regeneradora, nós encontramos nas próprias experiências familiares essa situação, porque ela proporciona no campo dos relacionamentos humanos, justamente você lidar com afetos e com desafetos, então nós temos que aprender a conviver com essas diferenças e fazer o melhor possível, porque muitas vezes, ou durante alguns períodos, aqueles que são nossos afetos se transformam em nossos desafetos, quando a gente implica com alguma coisa, quando nós somos maltratados por algum motivo, então eles se tornam momentaneamente nossos desafetos, ou às vezes até numa programação, planejamento, como você ilustrou, de longo prazo, não quero conversar com ele mais, não quero ver nem pintado de morto, então nós estamos aí fugindo de uma porta que se abre para uma oportunidade, claro que há um certo sofrimento, há uma certa dor, quando você vai ter um relacionamento que é desagradável, que às vezes vai ferir os nossos princípios, vai ferir às vezes os nossos defeitos, as falhas morais é que vão falar mais alto, e vai puxar o nosso desejo de vingança, nossa ira, o nosso ódio, o nosso ciúme, seja lá o que for, mas aí que está, é justamente para nos alertar a respeito de nós próprios que surgem esses sentimentos nesses relacionamentos que são de fato oportunidades de crescimento. Então, Otávio, eu devolvo para você se você quiser fazer um comentário sobre alguma outra frase desse capítulo sobre família. Certo. Você estava citando agora há pouco que a família não é só ambiente de problema e desafio, também é ambiente da gente recarregar as nossas energias, é o nosso porto seguro. Então, eu vou ler um pequeno comentário que Emmanuel faz também nesse capítulo, quando ele diz assim, por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. é interessante esse comentário de Emmanuel, porque nos permite concluir que é também neste ambiente familiar que nós vamos adquirir créditos para a nossa evolução espiritual. Então, se eu conseguir, numa reencarnação, vivenciar bem a postura de filho amparando os meus pais na velhice, por exemplo, não querendo me livrar deles num asilo a preço de mensalidade, se eu fui capaz, como um pai, de educar um filho, por mais problemático que ele tenha sido, e ainda que eu não tenha colhido os frutos nessa encarnação, por exemplo, eu fiz tudo que estava a meu alcance, mas mesmo assim, meu filho se deixou vencer pelas drogas, ora, mas se eu, no meu testemunho de sofrimento, de renúncia de uma mãe, de um pai, conseguir vivenciar essa árdua tarefa, ainda que o meu filho nessa encarnação tenha fracassado aos olhos do mundo, por exemplo, morreu de uma overdose, mas isso para a justiça divina não quer dizer muita coisa, para a justiça divina importa, você lutou o bom combate, você não venceu aos olhos do mundo, mas você plantou no coração do seu filho as sementes que vão frutificar talvez em reencarnações futuras, então é isso que Emmanuel quer dizer quando ele fala que é também no seio da família vivenciando a experiência da paternidade ou da maternidade que nós podemos adquirir lindos créditos enquanto espíritos imortais, e aí eu termino esse comentário lembrando de um capítulo de Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos salvo engano é no Contos e Apólogos mesmo, deixa eu conferir aqui, não, desculpa, é no livro Pontos e Contos um capítulo muito interessante chamado é o capítulo 34 chamado Filha Rebelde fica aí o convite aos nossos irmãos de estudarem esse capítulo e vou só dar um spoiler muito breve porque Humberto de Campos vai contar o caso de uma família Dona Matilde ela é viúva e ela educa aqui três filhas mas é justamente a filha mais nova que é a Emilinha que é aquela filha que Emmanuel chama de filha problema né ela é rebelde ela ironiza a Dona Matilde fala ih mamãe já vem a senhora com esse discurso de beata mas acontece que o tempo passa pra todos nós né e Humberto de Campos vai mostrar o que que acontece no plano espiritual depois que tanto Dona Matilde quanto as três filhas desencarnam e a vida de Emilinha no plano espiritual não vai ser fácil porque ela desperdiçou a experiência enquanto filha de Dona Matilde mas o que que eu achei interessante de trazer aqui pra comentar no nosso estudo que quando já no plano espiritual um benfeitor dá notícia pra Emilinha que ela vai poder reencarnar e conviver novamente com Dona Matilde ela fica feliz da vida e fala ah dessa vez eu vou acertar mamãe eu não vou ser uma filha rebelde eu vou ser uma filha amorosa obediente aí o benfeitor explica pra ela opa eu não disse que você vai reencarnar como filha de Dona Matilde de novo nessa próxima reencarnação você não vai ser filha dela você vai ser a empregada doméstica da casa dela porque a nossa esperança é que você com carteira assinada né e com a subordinação jurídica você aprenda com Dona Matilde o que você não aprendeu enquanto filha enquanto ela mãe de sangue então é interessante isso porque a espiritualidade vai colocá-la de novo pra aprender com Dona Matilde mas não mais na posição de filha né mas sim de uma humilde serviçal nos dizeres de Humberto de Campos é muito bonito como que a justiça divina nos coloca no seio de cada família né Marcelo pois é Otávio tem uma outra frase que eu reservei aqui do capítulo que eu achei muito interessante quando o Emmanuel diz assim que os filhos são liames de amor conscientizado que lhes grangeiam proteção mais extensa do mundo maior uma frase muito interessante então os filhos eles devem realmente ser dentro do possível seria a condição ideal o resultado da dedicação e do amor entre os pais é o que a lógica nos diz né sobre a ótica da união dos seres né união do casal mesmo que não sejam filhos biológicos mesmo que sejam adotivos mesmo que sejam do mesmo sexo né os pais os responsáveis a partir do momento que estão com as crianças elas devem estar sob essa esse véu essa proteção do amor né do interesse pela sua educação pelo seu crescimento mas nós sabemos que nem sempre é assim apesar de que Emmanuel explica o que ele explica é o ponto de vista da espiritualidade superior é o que se espera que aconteça né então quando essas crianças ressurgem no mundo e encontram nos pais esse fruto do amor entre ambos né o interesse de educá-los a dedicação quando elas essas crianças tem oportunidade de viver em um lar harmonioso né o espírito reencarnado às vezes retorna à esfera material do planeta é com uma série de dívidas de problemas de suas experiências em reencarnações anteriores mas estão nesse ambiente cheio de harmonia cheio de entendimento naturalmente eles estarão sob a mais benéfica proteção possível para proporcionar a eles a chance de um desenvolvimento mais pleno dentro das suas necessidades né das suas missões reencarnatórias então com isso a gente quer mostrar claro que nós não estamos dirigindo aqui a nossa fala aos filhos nós estamos dirigindo aos pais ou aos futuros pais nós queremos na verdade com esse ensino do Emmanuel é divulgar e conscientizar os adultos principalmente sobre as suas responsabilidades sobre o que o que que é você ter uma criança num lar harmonioso dentro do possível um lar onde apesar de que muitas vezes existem desavenças pontos de vista contrários né às vezes as pessoas os adultos não se entendem mas existe a boa vontade a educação o respeito a doutrina espírita ela oferece como sugestão práticas benéficas como por exemplo o culto no lar onde a família vai sentar-se em torno do evangelho vai fazer uma leitura não é um culto religioso para transformar aquilo num ritual é um momento de estudo de entendimento de troca de experiências não é com vistas a essa vida harmoniosa e essa união familiar pela afinidade pelos propósitos mais elevados porque quando o lar ele é objeto de desavenças intermináveis muitas vezes até os espíritos familiares os espíritos que vem nos visitar para nos ajudar eles têm dificuldades de conviver naquele ambiente porque os fluidos que são gerados ali são verdadeiros miasmas os fluidos muitas vezes que nós emanamos eles ficam pestilentos quando você tem ódio quando você tem só aquele desrespeito palavrões etc então isso implica que nós como tutores precisamos de uma certa forma nos sacrificarmos para que sejamos mais educados mais pacientes porque se nós deixarmos o egoísmo nos levar nós vamos querer fazer a coisa só para atender os nossos anseios e como diz o outro né bulufas para o resto não vamos ter nenhuma preocupação com a repercussão das nossas atitudes e para a espiritualidade superior as bênçãos cairão sobre os nossos lares quando nós fizermos com esmero o nosso papel de tutores e também de tutelados de Deus né do nosso pai do mais alto é você tocou no ponto fundamental né e nos últimos anos com a questão da pandemia podemos observar que isso até aumentou né porque as pessoas foram obrigadas a conviver em família por assim dizer porque antes digamos que era possível fugir da própria família né seja através do emprego trabalho demais trabalho 15 horas por dia às vezes a pessoa até usa a casa espírita para fugir da família né arruma tanta tarefa de segunda a domingo tem tarefa externa claro que aqui não estamos incentivando ninguém a largar as tarefas mas será que até em tarefas espíritas não é preciso ter equilíbrio se eu arrumo uma tarefa de segunda a domingo igual às vezes o cônjuge né com uma certa incompreensão diz ah só falta levar o colchão para a casa espírita ora ainda que seja uma crítica ácida cabe uma reflexão será que eu estou desequilibrando porque não adianta querer fugir da família então algumas pesquisas mostraram ah aumentou o número de divórcios durante a pandemia talvez por isso né porque as pessoas já não tinha o trabalho externo e outras fugas e tiveram que encarar o marido a esposa o filho o pai idoso enfim mas você lembrou um ponto que eu acho fundamental frisar porque a doutrina espírita nos traz uma série de recursos né e você citou um dos mais importantes que é o culto no lar né como você bem disse não como um ritual né como algo assim para ser vivido de maneira ritualística mas sim como um momento de reunião para reflexão para oração e nós que fazemos podemos testemunhar o quanto que é importante o culto né ou o estudo do evangelho no lar o quanto que uma prece diária né de manhã ou à noite pode nos ajudar a ter mais paciência com a esposa ou com o marido a não ser tão áspero com o filho ou com a filha enfim o evangelho de Jesus não é um buquê de flores para pendurar na parede é uma caixa de ferramentas né para a gente utilizar no dia a dia na vivência familiar eu separei um trechinho aqui final para comentar Marcelo mas você quer falar alguma coisa antes não apenas reforçar né que o culto é um caminho de autoaprendizado e de estreitamento de convívio entre os familiares que desejam participar porque a não ser no caso de crianças que estão sob a nossa tutela nós temos que discipliná-los mas depois de uma certa idade vão participar se desejarem o livre arbítrio tem que imperar mas é uma oportunidade de reflexão e que aproxima do lar espíritos que vão aprender junto conosco ou vão nos auxiliar também e que torna-se para nós se o fizermos com uma certa disciplina um compromisso com a espiritualidade superior que vai cada vez mais confiar naquele nosso empenho e colocar na nossa casa aqueles elementos que estão necessitados da palavra da leitura que nós fizemos então é muito interessante mas pode por favor retomar acho que você quer ler mais um pensamento que está no capítulo isso é um breve trechinho que Emmanuel diz assim a parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima é uma explicação interessante que vale a pena comentar porque eu já tive pessoas de outras religiões trocando ideias conosco e uma delas um dia brincou assim comigo ah não vem você com essa conversa de reencarnação não porque quando eu morrer eu quero encontrar meu pai que já morreu e tal e se ele estiver reencarnado eu não vou encontrar com ele aí expliquei olha calma que os laços do coração são inquebrantáveis né não é ah porque seu pai desencarnou na frente então quando você desencarnar não vai encontrar com ele ele vai estar reencarnado primeiro que a gente não reencarna assim todo dia toda hora né existe um tempo na erraticidade então existe via de regra um intervalo razoável entre cada reencarnação segundo lugar mesmo que o seu pai o seu avô a sua madrinha já desencarnado se por acaso quando você desencarnar ela ou ele já tiver reencarnado não tem problema nenhum porque durante o sono é permitido quando existe mérito ou necessidade que o espírito em desdobramento possa ter um encontro espiritual numa colônia enfim inclusive sobre isso né fica também uma sugestão de leitura um dos capítulos mais lindos do livro nosso lar salvo engano capítulo 48 já caminhando para o final da obra quando dona Laura vai reencarnar e o seu companheiro que será de novo seu marido aqui na terra o irmão Ricardo ele já está reencarnado mas como dona Laura estava ali um pouco apreensiva né de reencarnar porque não é fácil voltar para a carne né mas num culto no lar né o Marcelo acabou de enaltecer o momento do culto no lar e eu achei muito interessante no livro nosso lar porque também no plano espiritual mesmo numa colônia as famílias fazem o culto no lar então acontece um culto na casa de dona Laura lá na colônia nosso lar e em desdobramento o irmão Ricardo que está reencarnado vai encontrar dona Laura e os seus filhinhos e aí tem uma passagem linda né que eu não vou contar todos nós aqui já lemos mas às vezes a gente esquece então só para dizer que os laços da família da família verdadeira né não aquela meramente de sobrenome ou de sangue mas os laços de afeto os laços de amor eles são para toda a eternidade então eles não vão se dissolver porque nós desencarnamos ou algum ente querido desencarnou antes nós vamos cada vez mais crescendo nosso núcleo familiar quanto mais nós dilatarmos a nossa capacidade de amar né Marcelo sem dúvida toda essa engenharia divina termina por ser maravilhosa e eu estava aqui pensando se no caso citado da pessoa preocupada né seu amigo aí seu conhecido preocupado que com a reencarnação do pai ele não veria o pai novamente ou com a própria reencarnação tem a possibilidade do pai retornar como filho dele próprio né por incrível que pareça então as possibilidades são muitas realmente o período na erraticidade né o período entre reencarnações é muito longo então são preocupações que são próprias das pessoas que conhecem pouco né então estão tendo apenas lampejo sobre a doutrina espírita preciso aprofundar a leitura o conhecimento para entender melhor eu gostaria de ler aqui uma última frase e até vou fazer um comentário e peço que você também comente para a gente poder encerrar esse episódio quando Emmanuel cita neste capítulo sobre família o seguinte temos no instituto doméstico uma organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor então nós entendemos aqui que essa frase veio de uma certa forma dar um desfecho em tudo o que nós realmente já falamos a família como um laboratório como sendo fonte de recursos para o nosso próprio desenvolvimento que é um planejamento divino não se trata de um acontecimento fortuito não tem só a genética envolvida na questão muito menos as questões das convenções humanas dos nomes da hereditariedade das famílias nos sobrenomes das castas familiares muito acima disso está o planejamento divino da nossa própria evolução do momento de usar realmente a nossa passagem pela carne pela matéria para o nosso crescimento como espírito é claro que a visão materialista ela vai descartar tudo isso a visão materialista vai buscar é o sangue mesmo é a aparência se é parecido se não é parecido se é daquela família se não é vai preocupar se a cor da pele é a mesma se o filho adotado tem a mesma cor da da pele da família que o adotou todas essas preocupações que implicam preconceito e um grande nível de ignorância das questões espirituais elas vão ficar soterradas por essa maravilha de ensinamento que nós estamos aqui tentando absorver né Otávio então muito obrigado nós nos despedimos aqui nesse ponto nesse vídeo retornamos a palavra aí ao nosso querido irmão é verdade Marcelo você citou a questão do filho adotivo né e eu me lembrei de um depoimento de um amigo que ele já tinha um filho com a esposa e resolveram adotar depois o filho já tinha uns seis anos adotar uma menininha e ele me contando né que no início foi desafiador né porque era tudo novo pra eles mas que um belo dia ele não soube precisar ele se deu conta de que ele amava a filha adotiva o tanto quanto sem nenhuma distinção o filho entre aspas de sangue ele fala que assim um dia ele parou a ficha dele caiu e ele se percebeu amando os dois sem nenhuma distinção porque um era filho de sangue a outra não era e isso ilustra exatamente o que que o amor verdadeiro faz então a gente tem muito que agradecer a doutrina espírita porque ela nos abre uma concepção de família com uma profundidade que não é usual da gente ver em outras filosofias ou em outras religiões e a gente não fala isso pra nos envaidecer muito pelo contrário né isso aumenta a nossa responsabilidade mas eu termino né agradecendo o convite agradecendo a espiritualidade que nos tutelou aqui para gravar esse episódio apenas dizendo que esse conceito que a doutrina espírita nos traz de família ele também é muito consolador né porque imagine uma mãe que está aqui vivenciando a experiência de um filho ter desencarnado em tenra idade essa mãe ou pai quase que vai ao desespero né uma dor quase insuportável a dor de perder um filho perder entre aspas um filho numa experiência reencarnatória mas quando a doutrina espírita nos revela sem margem para dúvida né e como você bem disse às vezes esse filho amanhã vai voltar numa outra encarnação como pai como esposa ou que vão se reencontrar no plano espiritual que a vida não terminou que ele perdeu ali tão somente o seu corpinho de carne mas que ele está mais vivo do que nunca então é esse conceito de família que nos permite suportar esses desafios e viver da melhor maneira o nosso testemunho aqui na terra paz e alegria e até o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio